E aí pessoal, mais uma jogabilidade Commander Conqueror 3 Tiberian Wars e nós vamos fazer a missão Burn. Olha, esse aqui deve ser a missão final, né? Ok, vou fazer o Crane. Crane, Crane, vou fazer aqui, olha aí. Ah, pô. Construção completa Building Building Cadê, Cadê Construção completa Construção completa Err Can not deploy Building Building in progress Construção completa, não pode deploiar aqui. Não pode deploiar aqui. Tec-center. Radar, radar acho que tem. Radar já tem. Ferrou, ferrou, ferrou. Ah não, meu. Ah não. Cara, cadê, 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 cadê? Tec-center. Não, tec-center eu já fiz. Vou fazer o tanque. Tec-center, tec-center. Como assim? Tanque-center aqui. Esse aqui. Ah, aí não tem nenhum. Pode atacar. Tô nem aí. Construção completa. Ah, esse aqui é o fazedor de tanque. Ah, meu. Os caras não me deixam nem... Nem um segundo. Cadê? 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 Droga. Vou deixar aqui o helipoint. Construção completa. Trabalho. Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê Cadê? Cad Esse eu vou deixar aqui! Ah não! Ah não, ah não, ah não, ah não! Tudo para o Dente Aéreo! Dente Aéreo! Aéreo! Ah não! Ah não! Vamos ver os upgrades Ah.. Olha, olha, olha Ah! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Ah.. Ah.. Construção completa. Trabalhada. Unidade sob atendida. Upgrade completo. Unidade de inimigo. Pronto aqui. Ah, Turucus. Pura, velho. Dá um... Dá um... Dá um time aí, meu. GIMME A BREAK! Upgrade completo. Vai ter que fazer mais trocas. Building. Troopers prontos para ação. Unidade perdida. Building. Não pode deploy aqui. Building. Vamos. Troopers prontos para ação. Construção completa. Construção completa. Unidade de ataque. Construção completa. Upgrade completo. Unidade de ataque. Troopers prontos para ação. Unidade de ataque. 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 Outro passo Deixa eu fazer outro E aí Estou em seguida. Oh oh oh. Animal over-assisting. Harvest-up-a-lust. Firehawk-a-lust-tabering. Explosure detected. Firehawk-a-lust-tabering. Explosure detected. Firehawk-a-lust-tabering. Rifle-squad-ready. Rifle-squad-ready. Vamos explodir. Roger that command. Let's get to this. Ho ho ho. Yeah. Our base is under attack. Harvester under attack. Unit on ready. Tiberium field depleted. Então tá, né? Training. Troopers ready for action. Tiberium field depleted. Tiberium field depleted. Vou fazer tanta tropa que o cara não vai nem... Unit on ready. Unit under attack. Troopers ready for action. Construção. Troopers ready for action. Harvester under attack. Pitbull ready for action. Duggernaut standing by. Troopers ready for action. Pitbull ready for action. Troopers ready for action. Ae. Pitbull ready for action. Building. Unit on ready for action. Troopers ready for action. Troopers ready for action. Enemy unit sight. Duggernaut standing by. Unit lost. Ion cannon ready. Oh ho. Troopers ready for action. Troopers ready for action. Troopers ready for action. Aki. Ion cannon activated. Construction complete. Troopers ready for action. Troopers ready for action. Troopers ready for action. Que beleza! Establishing video uplink. Commander. We're detecting significant activity around the Invaders control center. It appears they're trying to open some kind of dimensional portal. Possibly to launch something really big. You must take out that structure in case we're right. Troopers ready for action. 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 Can't deploy here. Reinforcements ready. Building. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Can't deploy here. Building. Havester under attack. Unique promoted. Satellite network has detected massive fluctuations of energy at the rear of the alien's central base. Cancel. Missile squad ready for combat. Construção complete. Satellite network has detected. Construção complete. New bonus objective. Construção complete. Building. Unit under attack. Missile squad ready for combat. Enemy unit silent. Juggernaut standing by. Construção complete. Missile squad ready for combat. Juggernaut standing by. Missile squad ready for combat. Troopers ready for action. Building. Missile squad ready for combat. tweets derrière Simpson. Tiberium exposure detected. Tiberiumständ v 192 uheeing Tiberium 머 room Exposure detect. Tiberiumこと Eu já gonnaors Tiberium Tiberium L Ish Legend Tiberium Zombot R600 Tiberium Scuzz according to Tiberium sick Tiberium Exposure detected. Oh! Missile squad ready for combat. Rig packed up and ready. Missile squad ready for combat. Instruction complete. Tiberium Explosion detected. Enemy unit sighted. Building. Construction complete. Unit under attack. Missile squad ready for combat. Building. Duggernaut, stand by. Construction complete. Rifle squad ready. Harvester under attack. Tiberium Explosion detected. Unit under attack. Duggernaut, stand by. Instruction complete. Tiberium Explosion detected. Unit under attack. Tiberium Explosion detected. Unit lost. Rifle squad ready. Rifle squad ready. Uh... Opa! Tá vindo uma nave-mãe. Ferrou. Não vai vir não. Eu vou atacar antes. Oh-ho-ho! Tiberium Explosion detected. Tiberium Explosion. Tiberium Explosion. Um... Tiberium Explosion... before Clicked-a-sfeely. David Atek. Heiiz Poseid 좋아하는 herduno. Hal읽. Leeiiz condones. Unit under attack. Unit lost. Juggernaut standing by. Tiberium exposure detected. Troopers ready for action. Enemy unit sighted. Unrivaled. Troopers ready for action. Troopers ready for action. Unit under attack. Unit under attack. Eu vou fazer a limpa. Unit. At, I've got a base of enemy. Unit under attack. Unit under attack. Unit under attack. Unit promoted. Unit moment Middleton. Unit lost. Unit取wfred. E aí 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 Vamos subir até 15 E aí Troopers ready for action Unit under attack Tiberium exposure detected Juggernaut standing by Ready here Moving Troopers ready for action Unstoppable Let's get to the front Let's out Tiberium Take them down Tiberium standing by Unit under attack Lolan close in Move it up Close in Destroyer tudo Unit lost Enemy base sighted Enemy unit sighted Take them down Tiberium exposure detected Almost objective complete Unit under attack Move it up Sniper team Where do you need us? Pushing forward Taking it there Moving Unit move Sniper stop avoiding us Enemy unit sighted Going in Tiberium exposure detected Moving up Unit under attack What's the status? Moving to attack range Sniper team Where do you need us? Unit lost Juggernaut standing by Unit promoted Vamos atacar, vamos atacar Select target Select target Not that fast Type B Explosion detected Type B Select target Unit under attack Unit under attack Tiberium 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 Close in Missile squad ready for combat Armor superior already Move up Missile squad ready for combat Close in Move it up Missile squad ready for combat Unit coming in Missile squad ready for combat What do you have? Enemy base sighted Tiberium exposure detected Missile squad ready for combat Unit under attack Mammoth Missile squad ready for combat Rolling Unit lost Come on Missile squad ready for combat Missile squad ready for combat Hit Jump Tchau, tchau. E aí? Mano que coisa? Vamos afastar E terminar com Uma chave de ouro Aqui Que beleza Yeah Victory Inventories Troopers ready for action Predators rolling out A CIDADE NO BRASIL 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 VALEU! A CIDADE NO BRASIL